Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal pelas vias do Cariri, Simone Pauluc e Ed Peitosa Estou aqui na rua São Domingos, ali está o senhor do picolé, picolé caseiro Vitória eu conheço Muito bom! Gente, eu quero mostrar pra vocês uma loja que eu descobri e eu nem sabia E picolé caseiro Vitória, né? É o melhor da região Ó, quando eu vim comprar picolé caseiro Vitória, pelas vias do Cariri, né? Melhor da cidade do Cariri Melhor da cidade do Ceará Olha aí, picolé caseiro Vitória Agora vamos entrar aqui, gente, descobri uma relíquia e eu quero que você já dê like nesse vídeo Compartilhe esse vídeo, inscreva no canal se não é inscrito E vem comigo que eu vou mostrar pra vocês uma relíquia aqui na região do Cariri Like nesse vídeo Estamos aqui no canal pelas vias do Cariri com o Zé Bastinho do Disco Aqui mostrando uma cultura viva desde 71, quantas décadas? Cinco décadas Cinco décadas, gente, é muita coisa Aqui, pelas vias do Cariri, olha O estilo musical, quer saber o que é música? Tem que vir aqui, no Zé Bastinho dos Discos Você vai ver o que você vai encontrar Mais de 20 mil discos de vinil aqui na loja dele Direto do túnel do tempo pra você aqui no canal pelas vias do Cariri É o primeiro jornal Ele é o jornal do diário, Fortaleza Um doutor de Fortaleza que mandou o jornal pra mim Olha aí Ó, gente, aqui tá um jornal do Cariri É do Cariri Edição de 1998 Aqui diz aqui, ó O vendedor José Queiroz pós ao lado do seu vasto estoque de discos e artigos, ó Edição de 98 aqui Um comércio que resiste à tecnologia, né? Aí deixa eu olhar o outro aqui, segura Aqui tem outro jornal Aí é do jornal do diário Jornal do diário Zé Bastinho dos Discos É atração no Cariri Olha aqui Olha aqui ele aqui, ó Agora tem a data, nesse aqui não tem a data Ele colocou num quadro? Muito Mas muito legal Aqui José, ao entrar no estabelecimento Zé Bastinho dos Discos É iniciar uma verdadeira viagem ao mundo musical Só que tem uma diferença Os tempos de vinil Quer dizer, uma viagem ao túnel do tempo aqui, ó História Aqui no nosso Cariri Zé Bastinho dos Discos É atração no Cariri Ali é a caixa d'água E ali é a reforma da Biblioteca Pública Municipal de Juazeiro do Norte Esse colégio aqui que tem mais ou menos 150 anos Como é o nome? É a Sociedade Padre Cícero Hã? A Sociedade Padre Cícero E como é o nome daquele colégio? A Sociedade Padre Cícero Sociedade Padre Cícero Aqui, ó Olha aqui, ó Imagens pra você E agora Com vocês Pra o mundo Zé Bastinho dos Discos Palmas Desde quanto tempo o senhor está aqui nesse local? Estou com 48 anos 48 anos E aí eu estou observando as relíquias, gente Vou mostrar pra vocês aqui o que é que ele tem aqui na loja dele O que você imagina, eu acredito que aqui tem Esse disco aqui chama disco de vinil, é assim? O nome? É, vinil Disco de vinil O que que o senhor está fazendo? Está ajeitando as capas Ele ajeita com todo o cuidado as capas, olha aqui, ó Que capa é essa que o senhor está ajeitando? Erasmo Carlos Erasmo Carlos É Nossa Aí me diz uma coisa, como foi essa ideia? O senhor vendia disco? Como foi? Conta um pouquinho da sua história pro pessoal É porque não tem, que tinha loja de disco, que eu vende, eu comecei em motor disco Aham, na época de CETE-01 Que é muito conhecido que vendia disco, né? Aham Aí foi, eu comecei domingo Aí começou Aí tem meus colegas que vendiam disco, eles têm 50 anos que trabalham, eu sou o mais novo Aí já todo mundo deixou e eu fiquei Sou número um Número pioneiro É E aí, nessa tua loja tem quantos discos de vinil, mais ou menos, porque eu estou olhando aqui Uns 20 mil Hã? Uns 20 mil discos Gente, eu vou mostrar aqui, mais ou menos aqui, olha aqui, ó Tem na parede ali, colorido, ali tem os CD Aí depois, como foi? Surgiu os CD, né? Assim? Diga aí pro pessoal, como foi? Depois que entrou o CD, aí eu comecei a comprar disco Aí chegava de mil discos, aí a carroça cheia Carroça, era carroça? Era, vendia bem baratinho Aí, o povo diz, você a noite comprando disco, o pessoal jogando no livro que o pessoal quer ceder Eu digo, não, isso ali não presta não, porque isso é invenção do povo Isso aqui é do começo do mundo Só o prédio do começo do mundo, né? Agora de invenção não presta não, olha, tem quem queira Mas CD nem DVD, né? E aí, essa loja do senhor, o senhor tá aqui, esse ponto é do senhor, é alugado? Isso aqui, tudo é nosso É do senhor É de herança do meu pai, já morreu meu pai, minha mãe, a minha mãe ali Como era o nome do seu pai? Ali Vou mostrar É Paulo Cizinano de Queiroz De que? Paulo Cizinano de Queiroz Aí esse prédio aqui é do senhor Aí o senhor, essa loja é aberta todo dia? Hã? É aberta todo dia? Não É de segunda à sexta, das dez do dia às duas da tarde E alguém compra esse disco de vinil assim? Só quer isso, CD não quer nem dado Tem gente de Fortaleza, tudo, procura disco Bota uma encomenda de duzentos reais E quanto é, uma curiosidade, quanto é um LP, né? No caso, desse Quanto é um LP desse? Depende do artista, depende do que? O que é que depende? O saco é trinta real Depende do que? Do artista? Como é que o senhor faz a venda? Como que o senhor vai dar um preço? Porque não tá fora do mercado, assim, tipo assim Como é que o senhor dá o preço? Como é que o senhor estipula um preço pra vender? Ah, porque tem os discos, quando tem os bits, né? Eu vendi um por cento e cinquenta Dos bits? Semana passada foi Cento e cinquenta reais? Cento e cinquenta Aí vai depender do, então, do artista É o desmascado que tem a religião urbana É os bíblos, Peter e Freud É o Queen É o desmascado Assim, é o centenário, quarenta reais o original Quarenta reais, e são todos originais? Hã? São todos originais? Rapaz Quarenta reais, então as pessoas, é o sentimento que tá envolvido, né? O sentimento Eu disse que é raridade, que nem bequiou, né? Não existe, é difícil, eu peguei onze desse bequiou, não deu por uma semana, eu vendi tudo a cinquenta Cinquenta reais Hã? 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 Esse menino, o nome dele, eu coloquei o nome dele de bequiou Essa é a história Aí ela disse, eu vou levar, não deixou passar não, pronto, de lá pra cá Hoje é engenheiro, já tá com dois anos, dois a três anos que eles vinha a fazer um show nos Pecratos, sabe? Aí veio um cara que pegou sete, só tinha sete, de lá pra cá não apareceu mais nenhum, porque o povo tem, tem, mas não vende, quer comprar mais, né? Aí por isso ficou difícil. Tô entendendo. Aí aqui, desses LP, qual que é o senhor, tipo assim, que mexe com o teu sentimento? Qual é? Tem vários ou um assim que o senhor... Eu gosto de música, todo cantor, eu quero saber a letra da música. A letra. Tem gente que diz, eu só gosto só de roberto calo, eu não, eu gosto, é muito de dentro também. Aí, a sua opinião em relação à música, de antigamente pra hoje? É melhor de antigamente, o povo não quer, ó, o novo de roberto calo ninguém quer, só quer os velhos assim, ó, isso aqui, ó. Mostra aqui. Procura só discos aqui, isso aqui é o... Segura aqui. Os anos 60, né? Da Jovem Guarda. Da Jovem Guarda, né? Que nem esses novos, ó, o povo não gosta dessas músicas novas, não. Ó lá, safadão ali, ó. Vamos olhar, cadê? O primeiro DVD dele e o CD dele, ali, ó. Olha, gente. Cadê essa amizeta 3,6? Ah, tô vendo aqui, ó, tá bem ali, ó. Nunca procurava esse caso, mas não tem música. Só tem zoada. Tô entendendo. Um show de um cara desse, ele pode me pagar que eu não entro. Ele todo ano vai, ia fazer show lá no Supercraft. Aí foi uma colega muito bonita, aqui de frente. Aí ela tem uma loja ali na... Na Superavonça. Aí foi, ela tava no Supercraft. Aí, o povo vendendo o ingresso dele, né? Ela disse, ah, eu gosto desse meninário. Eu sou fã dele. Foi, tá? Comprou o ingresso. Aí foi, entrou lá no show, que estará ele entrar, né? No show. Aí ele entra. Aí quando ela tá... O povo só tava só testando isso. Ela tava sentada, esperar. Aí foi quando ela entrou, a pele garçosa, ela disse, oxe, é um terremoto. É um som da vida. Aí, se que, estrondou o chão. Aí ela não aguentou, e já entrou gritando. Pulando e gritando. Só. É só grita e pula, né? É, só tem... Aí eu digo, mas eu não entro nesse lugar, não. Você quer... É. E puxou, vai com o cara desse, Agnaldo Timóteo, Nelson Gonçalves, né? Você vai ouvir que ele vai cantar. A letra. Ela tem letra. Você vai ouvir. Você não vai ouvir barulho, né? Você vai ouvir a música. Aí a opinião. Essa aí você vai ouvir a barulho. Não tem que aguentar. Ela me explodir a cabeça. Ela sai de porta agora. No caso, quem deseja encontrar, comprar uma coleção dessa, vir aqui na sua loja, como é que faz? Tem o Instagram? Como é? Tem telefone? Eu ligo pra comprar esses LP. Como é que faz? Você só vir aqui na loja ou tem pela rede social compra? Só tem que vir aqui? Eu tenho que vir aqui. Tem que vir aqui. Então, gente... Eu tenho que olhar, né? E o senhor mora aqui do lado? O senhor mora aqui também? Não. Quem mora aqui é a minha irmã. Certo. Ela é professora aqui. Meu irmão. E o senhor tem telefone pra deixar pro pessoal? Não, não tem telefone não. É, gente. É bem interessante. Ele vende só no físico mesmo? Não tem mais em casa. Eu uso mais de mulher. Certo. Então, gente, já sabe. Ó, pra não ter errada, a caixa d'água tá ali, ó. Sociedade Padre Cícero, que é histórico aqui. Mais de 150 anos, né? Eu vou pesquisar mais sobre isso pra contar pra vocês. E aqui tá a loja. Ó, mostrar aqui. Ó, os LPs aqui, ó. Tem... Como é esse daqui? Eliana de Lima. Ah, eu lembro. Eliana de Lima. Eu já vi. Deixa eu ver. Tem aqui Bete Carvalho. Essa parte é do samba. Então, aqui é separado por música. Como é? Benito de Paula. Vamos lá. Aí tem aqui também Benito de Paula. Isso aqui eu não sei. É do Internacional. Internacional. Elton John. Ah, ele separa bem direitinho aqui, ó. As internacionais. Aqui sim, é só Internacional. Uma curiosidade que a gente... Assim, na emissora de rádio. Antigamente eram os LPs que colocavam pra tocar. Aí depois vêm os CD. Hoje não é mais. Já tudo no computador, né? As canções, tá tudo no computador. É da internet, é. Exatamente. Aí tem aqui José Augusto, Roberto Leal, Amado Batista. Eita. Quem é isso aqui? Isso aqui. É Recon. Hã? Recon. Recon. Eu não conheço. Esse eu não sei. Professor Roberto K. É. Roberto Mulher. Eu não sei isso aqui também. Eu não conheço isso aqui. É só brega. É brega. Aí tem as músicas brega. Quem gosta... Esse cara aí é do Pioí. Aí tem as músicas brega. Tem MPB. Tudo bem. MPB aqui, ó. Os MPB Tim Maia, Chico Buarque. Tem. Noel Rosa. Olha o cara aqui. Noel Rosa. Tá aí, gente. Então, aqui. Roberto Rio. Olha. Aqui nem Mato Grosso. Eita. Ó. Olha o Seu Valença. Aqui é só o Pag. Ó. Olha o Seu Valença. Os tudo daqui. Eu não tenho um aí. Não tem Belquio hoje? Não tem. Não apareceu mais, não. Não tem, não. Não apareceu mais. É Seu Valença. E aqui, ó. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Michael Jackson. Michael Jackson. É só Compacto. Roberto Carlos. Olha aí os Compactos. É. Muito bom. Então, gente. Visita a loja de Seu. Não é para o Filho de Queiroz. Mas é Zé Baixinho dos Discos. Zé Baixinho dos Discos. Eu não conheço o meu nome, não. É Zé Baixinho dos Discos. Aqui na loja. Ah, porque já fizeram tanta matéria aqui. Até do Chazuni. Nossa. Tá aqui Zé Baixinho dos Discos para o mundo aqui no canal Pelas Vias do Cariri, né? É isso aí, vem. Eu sou o número um. Número um. Pioneiro vivo aqui, ó. Isso aqui, ó. É uma cultura viva na nossa região do Cariri. Então, vira a Juazeiro do Norte e precisa vir aqui Zé Baixinho dos Discos e ver o que que ele tem aqui. Gente, mais de 20 mil. Não é brincadeira não, viu? Você vai passar o dia todo aqui, ou outro dia, aliás, meses, e tentar ver tudo que ele tem aqui. É muita coisa. É muito que eu tô aqui impressionada. É isso aí. Muito obrigada pela entrevista. E boas-vindas. Que Deus abençoe continuando te dando saúde. Eu tenho jornal do diário. Eu tenho muito jornal. Ele é famoso, viu, gente? Zé Baixinho dos Discos. É isso aí. Desistir o lixo, tudo bem que vem de fora. É tudo bom. Coléca Zé do Vitória, eu conheço. Muito bom. Número 50. E você pode também ligar pra farmíteria nordestina e pedir a sua quentinha, que tem o tele-entrega, o delivery, né? Você vai ligar pelo 99729-8606. Repetindo, 99729-8606. Então, faça, desfrute melhor o saboreio da melhor refeição da cidade de Juazeiro do Norte. Vocês sabem onde é? Restaurante e marmitaria nordestina. Já faça sua reserva no melhor hotel e paciente com sua família, conhecendo a nossa região do Cariri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.